Opa, e aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Bielcone, tamo aqui trazer mais um vídeo pro canal e mais uma gameplay, na verdade a primeira gameplay é porque eu sou doente e é nóis, espero que vocês gostem. É um novo conteúdo aí pro canal, pra desapegar um pouco de speed art, mas eu não vou parar com speed art, mas eu também quero trazer gameplays. E gente, eu só posso gravar gameplay quando não tem ninguém em casa, é sério, é um motivo pessoal, porque... um motivo pessoal, digamos que comum até, vergonha velho. Sério, eu tenho vergonha de gravar quando meus pais estão aqui. Então é isso, espero que vocês aproveitem aí o vídeo e... bora lá pro Skylog. Mariana conta 4, Mariana conta 4, é 1, é 2, é 3, é 4, é Ana, viva Mariana, viva Mariana, Mariana conta 5. E bom galera, bora lá pra primeira partida, me desejem sorte, velho, vou precisar. Não garanto ganhar nenhuma partida, não garanto mesmo, eu não sou bom, mas... pelo menos, sei lá, no máximo consegui umas... Ai, 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 caiu, boa, caiu. Esse aqui já vai também, nossa, desgraçado, calma, fez MLG. Também fiz. Cadê ele, cadê ele, cadê ele, não sei cadê ele. Pera aí, ele tá aqui embaixo? Nossa, acho que eu tô bugado mesmo, sei lá. Opa, opa, boa, Biel, boa. Calma, vamos pro meio, vamos pro meio, vamos pro meio. Beleza. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, calma, 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 calma. Tô com aspecto flamejante, boa, derrubamos. Derrubamos o segundo, nos baús, opa, tem sim. Só tem eu e mais quatro. Olha esse cara aqui chegando, calma, calma. Calma, Biel, muita calma, muita calma. Tem, tem dois, velho, dois. Nossa, ai, ai ferrou. Nossa, ai ferrou, nossa, velho. Vocês viram isso? Meu Deus. E bom, galera, a próxima partida aqui, desejo em sorte novamente, porque aquela ali, infelizmente, o cara tava bem estranho, não sei. Pode ser choro, ou talvez não. Bora lá. Morre aí, cara, morre aí, cara. Morre aí, cara, morre, 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 morre. Ah, não, velho. Não, que, que? Mano, é o nervoso, velho, é o nervosismo. Aí, eu tô sem nada aqui também. Aí, é foda. Ah, não, 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 nossa, quase que esse cara, não. Eu não acredito. Aí, lá vamos nós, novamente, próxima partida. Bora lá. Opa, vamos derrubar esse cara aqui. Vamos derrubar, derrubamos, boa. Será que foi pra nós, pra gente? Aí, foi. Boa aqui. Boa, peitoral. Calma, muita calma aqui. Já vai também, você já vai também, você já vai também. Não, 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 boa, 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 boa. É impressão minha ou esse cara tá lagadão? Calma. Afiação, afiação, afiação. Tem um cara aqui, mano. Tem um cara aqui, eu tenho certeza que tem. Nossa senhora. Meu Deus, calma, 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 calma. Os caras tão muito lagados, mano. Já levamos um segundo. Bora pro próximo. Tem eu e mais quatro. Vamos lá. Nossa, tem um cara aqui atrás. Meu Deus, velho. Vocês tão vendo isso, mano? Então tá, né? Não vamos perdoar, não. Nossa, só tem eu e mais um. Deixa eu ganhar. Por favor, tô rec. Ah, velho. Meu Deus, cara. Já pensou se ele deixa eu... Ali. Ali. Beleza, o cara tá ali. Ah, eu não tenho... Ah, velho. Arriscado demais. Calma. Preciso de balde de água. Beleza. Boa. MLG. Calma. Vai, cara. Uma killzinha, uma killzinha. Boa. GG. GG. Galera. GG. Primeira partidinha aí. Win. É nóis. Eu não conheço esse mapa. Acho que é a minha primeira vez nesse mapa. É. Eu não conheço esse mapa, não. Mas bora lá. Desejo em sorte. Oxi. É. Espada de gema. Tá bom. Aqui. Boa. Que? Por que que tem um cara... Nossa. Nossa. Já vai. Você é louco. Cara. Rushando. Assim. Do nada. Calma. 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 Nossa. 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 Morre, cara. Morre. Meu Deus. Meu Deus. Eu nem acredito que eu matei, velho. Meu Deus. Calma. Eu tava full iron, velho. Cara. Opa. Espada. Que isso? O cara tava com espada de madeira, mano. Acho que era algum kit. Sei lá. Quero ir pra esse fish aqui. Esse mini fish. Beleza. Tamo no mini fish. Velocidade. Já vou tacar essa velocidade em mim aqui. Boa. Será que tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada. Que isso? Ah. Vai derrubar. Derruba, 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 Biel. Derruba, Biel. Não. Nossa. Quase que eu caio, mano. Meu Deus do céu. Velho do céu. Nossa. Tem um cara aqui. Fujima, mano. Se eu conseguisse pegar ele pelas costas, mano. Só vai. Só vai. Só vai. Foca ele. 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 Ai. Ai. Ah. Não vou conseguir. Não vou. Não vou. Não vou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ganhei, mano. Nossa senhora, velho. Caralho. GG, velho. GG. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Foram duas wins. Que nem eu acreditei. Porque eu sou horrível no PVP. Então é isso. Espero que vocês entendam também. Que não vão ter muitas gameplays. Porque a não ser que muitas vezes meus pais não. estejam em casa. Por esse motivo de vergonha de gravar. Eu acho que, sei lá. Muitos, muitos também tem. Deve ser comum. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O conteúdo vai continuar sendo o mesmo. Que vai ser desenho e tal. Mas também vão ter conteúdos diferentes futuramente. Como este. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E. FALO. FALO. Tchau, tchau.